Mas a maioria das pessoas vem comprar uma vez... Ah, mas tem gente que acha que você mostra esse produto com preço pequenininho, não é igualdade. É porque a pessoa não compra com a gente, entendeu? Ah, mas eu sei, eu tenho uma ideia, eu quero ver isso. Mas quem vem, conhece o nosso produto, volta sempre. Já tá gravando, Maurício? Não, essa discussão aqui é a seguinte, ó. Tem gente que fala que a Shopping 370 vende baratinho e não tem qualidade. Olha, discordo, sabe por quê? Olha essas peças aqui atrás, dá uma olhada. É Malve, Alcatex, Marisol. Você não vai colocar uma roupa dessa na sua filha? Uma roupa dessa, linda, cada vestidinho, cada conjuntinho. Então quem fala que aqui não tem qualidade está, ó, redondamente enganado. Porque eles trabalham com marca assim e a gente frisa bastante. Nós mostramos produtos aqui muito baratos, tá? Não tô com raiva não, só tô meio empolgada, tá bom? A gente mostra produto aqui muito barato, porque tem público pra todos os gostos. Então é por isso que o Shopping 370 tem um público que é muito versátil, né? Muito versátil. Vem aqui, compra a qualidade. E muito, e principalmente, muito fiel, tá? Quem comprou o ano passado já perdeu, porque... Não perdeu por causa de qualidade, perdeu porque não serve, a criança cresceu, entendeu? E tá voltando. É isso. Já sempre voltando. Ai, que desabafo. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, camisetinha aqui. E os preços menores do Shopping 370, quanto? A camiseta infantil, 2,90. 2,90. Várias estampas. E aqui, calça de bebê, moletom. Felpado, 2,90. Também 2,90. Conjunto de bebê, moletom. Tem sem capuz e tem com capuz. Felpado, 5,90. 5,90. Tem várias cores. E aqui, blusa feminina, 6,90. Olha, super qualidade. Várias opções de cores. E camiseta, que bonitinha. Infantil, turma da Mônica e Garfio, 6,90. 6,90 também. Conjunto de moletom. Infantil. Felpado com capuz, 9,90. 9,90. Várias estampas. E aqui, conjunto de moletom adulto com botãozinho. Felpado, várias cores, tá? Tá saindo. 14,90. Ah, tem um papagaio lá atrás falando o preço pra gente. Promoção aqui no Shopping 370 vai até quando, Mayumi? Até sexta-feira. Segunda, sexta, até às 19h, sábado, domingo, das 10h às 18h, aqui na Coelho Lisboa. 245 no Tatuapé, acima de 50 reais em quantas vezes? Duas. Duas vezes. Telefone daqui, qual é? 2, 1, 7, 9, 3, 7, 4. Vem ver. Vem ver. O que tem de qualidade aqui? Você vai conferir e vai comprar mesmo. Shopping 370, tá?